Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lost e eu caí no baile E não com que tomara e tentei Bruno Garcia O beijo dela é mágico Um efeito trágico Misturou whisky e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolviu esse calor Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da ponte Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da ponte Já tenho um mês bolando um plano no colete Que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro penteiras De bala clava pra você não poder reconhecer Lá no barraco eu tiro tudo e você... Bruno Garcia O maior prejuízo que a próssego levou O dinheiro é pra quem tem preço eu tô querendo seu valor Tô com a mulher que já parou metade do setor voendo Meu beijo tela tem o custo de remédio com veneno Já partiu dez mil corações no meio Arregaçou quem se voiais inteiro Dançou em cima de várias saveiro Foda-se o dinheiro Tem coração de carro forte Carrega de queda de uma loqueira Bruno Garcia Junto com o setor mais tempo inteiro Acho que o beijo dela é mágico Efeito trágico Mistura um whisky e amor Copa unipático Seu sorriso mágico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolvi esse caô Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da Porsche Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da Porsche E aí